Fala turminha, beleza? Hoje eu estou com dois PS3 aqui, já liguei isso Está lá dando imagem Qual que é o problema? Esse aqui o cliente deixou ele cair no chão E depois que ele caiu ele não ligou mais Esse aqui já é conhecido meu Porque com certeza quebrou solda lá no processador dele Lá naquele chip grandão Aí eu peguei só, coloquei umas borrachas Fiz umas pressão nele aqui Para aguentar, porque eu não tenho a máquina de tirar o processador Voltar E como foi tombo Como foi tombo Pode ser que nem seja a soldinha que quebrou Pode ser que quebrou a trilha Quebrou a trilha da placa Onde a esfera está soldada A solda costuma trincar Quando é... Com o tempo trinca Mas quando é tombo Uma coisa forçada Eu creio que é Ó, já desligou Sozinho Aí ele pagou Ele deu, dá o blackout Do nada ele apaga Aí eu creio que é Alguma trilha que está Mas eu dei ideia para ele Mandar para algum lugar que tem a máquina Para fazer o serviço correto E ele não quis Mas a gente liga ele Do nada ele morre Já morreu de novo Igual que ele aqueceu Eu não animo muito Porque foi tombo Que causou esse tipo de defeito Só que ele pega CD Está com o FIFA aqui Só que eu fiz o teste ali Apareceu lá o FIFA Então ele está aqui O leitor dele está bom Aí pessoal Ele foi e comprou esse outro aqui Ó, quase de graça E por isso que eu estou meio estranhando Ele achou uma pessoa vendendo esse aqui Não guarda a pessoa Porque esse aqui O DVD que não roda CD Não pega CD Aí vendeu esse para ele Ele quer tirar o leitor desse Joga para cá Ó, vou ligar isso aqui Vamos testar primeiro Ó, já liguei esse aqui Vou pegar o CD desse Confirmar Já está dando vídeo ali Pelo preço que ele pagou Nesse carinha aqui Eu estou O CD nem não gira A gente coloca e abre aí Ó O CD nem não gira Então o defeito desse aqui É que o CD não gira, né Então já deu para ver de cara aí É Como a gente tem um para tirar a peça E passar para o outro Aí vamos ver se é troca de leitor Se é cabo flat O que que está causando aqui A Não rodar CD Tá vendo só Vou fazer uns testes nele aqui E já volto Mas o CD está morto Eu creio que esse aqui Não vai ter outro problema Porque ele está Formatado ali E está tudo certo Se ele aguentou Formatei Ele não desligou sozinho Então vamos abrir Trocar logo o leitor E Que nem não mexe nada Está mortinho Mortinho Trocar logo esse leitor Por esse E já trocar a pasta térmica Fazer tudo certinho Vamos já mandar a chave nele Vou narrando aqui Mais ou menos E fazendo corte Primeiro a gente tira Essa lateralzinha aqui Da lateral É Só fazer uma forcinha assim De lado Que ela já solta As garrinhas para frente Então tem que jogar para trás E soltar os parafusos aqui Um, dois Parafusos do HD Três, quatro Tem quatro parafusos aqui Solta eles Primeiro Agora vamos desencaixar Essa Trava aqui Que sempre também é puxando Para lá Levanta aqui E joga para lá Essa também é de encaixe Essa também é de encaixe Aqui Agora é soltar os parafusos aqui Porque tirou os parafusos aqui Vamos virar ele Tem mais uns aqui Nas laterals Tirando todos os parafusos aí De baixo De cima Agora é só Estravar Esquecer algum É só levantar aqui A parte que sai Aqui tá Eu coloquei Antes eu tinha posto Umas espuma bem aqui Umas borrachas Para prensar aqui Funcionou um ano Depois de um ano Voltou a desligar de novo Eu já falei Ah cara Então Você manda para alguma empresa Que tem a máquina Para fazer o Rebalo aí Para tirar o processador Lá E fazer o serviço Já era Porque eu não posso fazer mais nada O leitor desse Tá aqui bonitão Já de cara Eu já vou tirar ele Tem uns parafusos da fonte Aqui Deixa eu desparafusar Debaixo da fonte Tem as borrachas Que eu tinha posto Aqui Prensando Processador Para baixo Mas eu vou tirar tudo Porque Eu tinha feito Só para o rapaz Jogar mais um tempo Ele queria até vender Eu conselhei A não fazer isso Com ninguém Não é honesto Vender uma coisa Só se vender Já avisando o defeito Pronto Leitor é assim Isso aqui Eu já vou pôr no outro Videogame Eu creio que é leitor Aqui tudo foi Recuperação de carcaça Para vocês terem uma noção Tanto que o tombo foi feio Que ele quebrou tudo Todo quebrado Nós vamos passar para outra Esse outro aqui Eu já vou começar Pela barriga Já foi aberto Pessoal Já foi mexido Então Creio que não é uma simples Troca de leitor Porque se fosse Tinha resolvido Mas todo cliente Já chega Que não é só o leitor Passa daqui para cá Que vai resolver Então vamos ver se vai Tirei todos os parafusos Já vamos tirar a tampa Vê se tem alguma surpresa Eu abro aqui filmando Porque se tivesse surpresa Esse cabo aqui já está Esquisito Com todo mordido O cabo do cooler Já está passado No lugar errado Está bem sujo também Faltando parafusos na fonte É Quem mexeu aqui Estava meio com raio Por que eu falo isso Porque está tudo mastigado O cabo aqui Pode ser que esse leitor Está bom Seja só os cabos Mas todo jeito Ou é troca É tudo Eu estou torto Saindo sozinho Meu Deus Olha a situação Dos cabos Saiu sozinho Aqui A parte Ficou até para trás Olha a situação Dos cabos Só tem cabimento Olha aí Tudo fechando Curto Toda mordida Pode ser que nem Tem defeito No leitor Aqui Mas conseguir A proeza De danificar Os cabos Aqui Então Pode ser que o leitor Em si Esteja bom Tem que trocar Só esses cabos Mas eu não vou Perder tempo Com isso Se já tem Outro leitor Na mão Vamos para o outro E antes disso Vamos olhar Aqui Se não tem Nada estragado Aí Conector Aqui Bem esquisito Isso aí É sem jogar Algum óleo Aqui Não sei Fazer uma limpeza Aqui Por cima Se o outro Leitor funcionar Aí sim Eu vou abrir Ele Trocar a pasta Terme Fazer a limpeza Não é criticar Não Mas tem gente Que se diz Técnico Mas nem Para passar Um pincel Na sujeira Coisa simples Aí Já mudou A cara Eu pensei Que estava Todo queimado Isso aqui Um pincel A pessoa Nem não tem A paciência De limpar Com o pincel Para conseguir Ver lá Os dentes Ver se não tem Nada amassado Esse mundo Da eletrônica Todo detalhe Tem que ser Observado Vamos Para o outro Aqui A gente Já tem Que Ver logo Os cabins Está tudo Certinho Ali As fitinhas Aqui Tem que ter Mão cuidado Essas fitinhas Não pode Amassar Tudo bonitinho Essa aqui Está meio Sujinha Aqui Vou dar uma limpezinha Vamos montar Se pegar CD A gente Continua o serviço Se não pegar Também Eu já abandono Está mexido Tem mexido É Encrenca Ainda mais Que o rapaz Pagou Mexarindo Isso aqui Se eu for Cobrar Aí Vou pôr pouco Se eu cobrar 100 reais Para arrumar Para consertar Esse videogame Ele vai achar Então a gente Tem que saber Até onde A gente vai O limite Fui contratado Só para trocar O leitor E fazer Uma limpeza Vamos ver Deixa eu terminar De Não Vou filmar Encaixando Que as pessoas Vê o cuidado Aí Levanta Lá Travinha Coloca o cabo Sem pressão Ele tem que Entrar por vontade Pronto Aí aperta Depois que ele Estiver no lugar Essa parte azulada Serve para a gente Segurar aqui Para não segurar Só no cabo branco Para não ficar Entortando Segura no azulzinho Que o azulzinho É mais resistente Ele encaixa lá Se ficar empurrando Pelo cabo branco Ele quebra Aí já era Beleza Vou puxar um pouquinho Aqui para a gente Engatar a fonte Depois de engatar A fonte Volta o leitor Para o lugar Vamos ligar Ver se vai rodar CD Eu liguei os cabos Ali ainda Não apertei o power Vou apertar aqui Junto com vocês Para ver se vai Conte ser alguma coisa Pode ser que Como fechou Curta ali Pode ter queimado Com fusível Torcer para queimado Vamos apertar aqui Pelo menos Ele procurou CD Já mudou Então Toda hora Ele pede Para configurar A hora ali Deixa eu entrar No sistema Ali direitinho Que aí a gente Vai para o CD Vou para o CD Aqui E eu vou apertar O botão Não rodou O CD Não rodou O CD Mas o leitor Ali está O CD Não rodou Com certeza Queimou fusível Da placa Eu vou ver Se eu acho O problema Aqui Eu vou falando Para vocês Então turma Dei uma revisada Nos cabins Então tinha um cabinho Que estava mal encaixado Colei cabinho Colei todinho Talvez eu tinha feito Colocado alguma coisa Errada Esse cabinho branco Aqui Ele já Estava mal encaixado Essa fitinha azul Aqui Qualquer coisinha Ela Ela solta A fitinha azul Estava soltando E o cabinho Ficou meio atravessado Por isso Que não estava rodando Eu só arrumei isso E já Rodou o CD Vamos ver Se vai dar alguma coisa Ela já pegou FIFA 17 Já pegou O CD Tá isso aí Turma Só o leitor Leitor não Que dá problema Nesses cabos Aqui Agora Vamos desmontar Ele Fazer A troca Da pasta Termic Limpeza Confesso Que não está Nem querem Não mexer Com limpeza Porque Vou mostrar Para vocês Tanto que Essas fitinhas Vagabundas Já Por isso Que a outra Está toda moída Já soltou Aqui O plastiquinho azul Já soltou Já ficou aqui Só que aí Eu vou mostrar Para vocês Como é que faz Para colocar Isso lá Coloca A fitinha Depois coloca O plastiquinho azul Vai ter que ser assim E aí Tanto Tanto que Qualquer coisinha Já danifica Já está danificando Esse cabinho Aqui Vamos dar um jeito Aqui Por isso que eu já Não queria nem mexer Mas eu vou fazer A limpeza E depois eu volto Esse leitor Do jeito que estava Até é bom Quando você Isso aqui Que eu consigo Passar para vocês Que tem jeito De ir voltando Tudo para o lugar Com cuidado Esse aqui também O plastiquinho Já desgrudou Dali O azulzinho Cuidado para não perder Ele Está soltando também Vamos deixar Tudo no canto Ali Depois a gente monta Pode ser que Alguém foi fazer Uma limpeza No videogame Eu não sei ainda E na hora de montar O leitor Deu isso As fitinhas Ficou ruim Ficou atravessada Já vou Chegar Mostrando a pasta térmica Lá do processador Para ver se é perca de tempo Para eu ter abrido ou não Voltei aqui Ela ia despregando Aqui já Porque aí Vamos acompanhar A tirada da placa Olha a pasta Que está nisso aqui Gente Essa pasta branca Aqui não serve Para colocar em nada Só em transito De fonte Olha lá Ainda bem que eu abri Se eu não tivesse Desmontado Ia ficar essa pasta Branca Que horrível Aí depende Do jogo Que coloca O videogame Fica desligando Fica desligando Sozinho No meio do jogo Eu estou até entendendo Por que que a dona dele Vendeu isso baratinho Com certeza levou Para alguém Fazer uma limpeza E troca de pasta Até Que isso a gente tem Que deduzir Todo aparelho que eu pego Eu fico deduzindo A história dele Para me entender O que que aconteceu Com certeza levou Para alguém Fazer uma limpeza E troca de pasta O dono O dono vem E coloca uma pasta Branca Aqui Ruim Que só Ainda vai E danifica O cabinho Aquele cabinho Ele estraga Toinha Mas dá Para a gente Colocar Com jeito Com calma Que vai funcionar Se a pessoa Não tiver Muita paciência Não tiver Nervo de aço Não Ela mói Todinha Aquele cabo Lá E entrega Morido E fala que tinha Mais defeito O videogame Estamos juntando Isso Pasta térmica Ruim Então se for jogar Online O videogame Fica desligando Sozinho Com essa pasta Branca E o leitor Também Danificado O cliente Certo O dono Original Fluice O videogame Não presta Mais Não Vou vender Isso E vendeu De graça Isso aqui Vendeu de graça Achando Que Que não tinha Mais Certo Não tinha Mais Reparo Já Era Vamos medir A bateria De Deus Aqui Que toda Hora Que liga Esse videogame Ele fica Pedindo Data E hora Aí Vou trocar Essa pilha Também Toda Hora Que liga Ele Lá Ele Fica Pedindo Para arrumar Data E hora Essa pilha Não presta Já Vou Pôr Uma Pilha Nova Aqui Pôr Uma Pilha Nova E Troca Uma Pasta De Gente Grande Uma Pasta Terra Que Gente Grande Usa E Show De bola Que eu Sempre compro As cartelinhas Com Várias Pilhas Vou Comprar No AliExpress As pilhas Que anda Caras Nas Bancas Aí Ó Uns Caras Que tem Coragem De pedir 10 15 Real Numa Pilha Dessa Então Vai Entra No AliExpress 3.3 AliExpress Aí Você compra Um Milhão Dez De Pilha Dessa Aqui Por 10 Real Estou Exagerando Mas A gente Compra Muita Pilha Dessa Para Um Preço Bacana Um Mês Chega Um Mês Está Aí Acabou Problema Comprou Uma Caixa Fechada Eu Falo Isso Da Pasta Therm Porque Eu Bato Bato Na Neste Videogame E Eu E Ele Já Passou Arrochado Com Negói De Pasta Não É Que Eu Já Nasci Já Comecei Pondo Pasta De Prata Não Pasta Isso Aqui Também Não É Das Top De Linha Não Quem Vem Pensa Que Essa Aqui Top Não Tem Pasta Mior Que Essa Só Que Um Preço Bom Que Aguenta Essa Aqui Aí O Colega Meu Também Ele Vivia Ponto Pasta Branca Nos Videogames Vivia Ponto Pasta Branca Em Videogames Aí Um Dia Pegou Um Play 4 Chamou Pasta Branca Nele Toda Vez Que Entrar No Jogo Play 4 Desliga Toda Vez Foi Uma Luta Quase Todos Os Vídeos Meu Conto Essa História Talvez Quem Me Acompanha Já Tem Ju Mas Foi O Que Eu Quero Dizer Que Gente Comprovou Que Essa Pasta Aqui Aguenta Eu Até Coloquei No Meu Play 4 Eu Pus Dessa Para Testar Eu Também Eu Põe No Meu Videogame Comprar Pasta Coloco No Play Que Eu Tenho Ali E Vou Testar Para Saber Se Funciona Se Valar A Pena Pô No Do Cliente Não Preciso Encharcar É Só Um Tanto Só Uma Camadinha Fina Que Que Não Vai Ficar Lambrecado De Observe Aí Eu Vou Testo Testo Beleza O Videogame Não Desligou Aí Eu Começo A Montar Passar A pasta Nos Equipamentos Clientes A gente Tem Que Fazer Esse Testamento Para Fazer Gastar Dinheiro Comprando Isso Comprando Aqui Para Fazer Test Test Aqui Mas Tem Que Ver Que Não Está Gastando Dinha Você Está Adquirindo Um Conhecimento Então Isso Aí Você Pode Falar Tendo Certeza Porque Você Você Testou O Negócio Se Você Testou O Negócio Você Pode Falar Porque Está Testado Eu Testei Essa Pasta Então Eu Não Acho Que Não Foi Um Desperdício Comprar Essa Pasta Comprar Um Play 4 Gosto De Jogar Também Já Aproveitou Os Dois Já Vai Testando Não É Desperdício É Conhecimento Deixa eu ir montando Aqui Agora Se deixar O Converso Demais Pessoal Vou Conversando Aqui Nem Veja A Hora Passando Deixa eu Dar Um Pause Pré Montei Agora Agora Que É A Hora Que Todo Mundo Quer Ver Nem Colocar Esse Cabo Agora Sem Um Plástico Ruim Que Solta Vamos Lá Também A Vem Aqui Esse Aqui Ele Não Tem Nenhuma Trilha Desgrudada Do Cabo Então A Gente Coloca Ele Aqui Que Ele Entra Fá Assim Que Não Tem Pressão Deixa Ele Mais Alinhado Possível Lá Eu Pego Plastiquinho Aqui Vamos Encaixar Esse Plástico Lá Por Forra Segurando Aqui Tem Que Ser Bem Delicado Mesmo Coloca Lá Por Trás Do Cabinho E Arrocha Pronto Já Coloquei Lá Agora Vamos Conferir O Negócio Que Não Pode Ficar Torto Então Levanta Aqui O Leitor E Olha Lá Vê Se As Trilha Cadê Cadê Olha Lá Olha Lá Vê Se As Trilha Do Cabinho Tá Rente Com Conector Vê O Que Tá Rente Zinha Não Tá Torta Então Aquela Ali Deu Certo Aquela Deu Certo Agora A Gente Tem Que Pô A Fonte Primeiro Engatou Lá Agora Vem A Fonte Do Videogampo Depois A gente Põe Os Outros Cabos Conectou Bluetooth Aqui Cuidado Que Esse Cabinho Coloca A Fonte Cuidado Que A gente Tá No Desespego A gente Mói Até Esse Cabo Aqui Tá Tudo Torcido Agora A gente Volta Pra Lá Isso Aqui Cuidado Esse Cabo Azul Aqui Ele Tá 100% Esse Aqui Olhar As trilhas Ele Tá 100% A gente Já Coloca Ele Levanta A Travinha Preta Coloca Ele Certinho Mesmo Balançando Os Dois Lados E Aperta E Também Confere Se Ele Ficou Num Nível Lá Vamos Ver Se Ele Ficou Num Nível Ele Tem Um Risquinho Branco No Corpo Dele Olha Ele Tem O Nível Dele Tem Que Olha Aquele Nível Que A Linha Branca Tá Alinhada Com Conector Tá Beleza Tem Um Colega Meu Que Já Estragou Um Videogame Porque Esse Cabo Ficou Fora Do Nível E Ligou Fechou Curto Lá E Pipocou Tudo Beleza Segundo Cabo Ok Agora É Vou dar O zoom Aqui Pra gente Ver O que Faz Com Isso Tem Gente Que Corta Faz Raspagem Mas Aqui Vou Ver Se Eu Consigo Põe Num Lugar Assim Mesmo Tá A 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 Mas Você Tá Com Mão Suada Passa No Dedo Aí Pega Um Pouquinho De WD40 Aí Num Óleozinho Passe Nos Dedos Que Ele Ele Inibe A Umidade Então Se Ficar Suor Aqui Não Vai Ficar Se Fazer Isso Com Dedo Suada Aqui Uns Meio Isso Tá Tudo Aí Tem Que Ver Se O Cabin Ele Tá Ele Não Tá Encostando No Colega Do Lado De Lão Se Ele Não Tiver Encostando Ele Tá Só Desgrudado Do Do Lugar De Mas Ele Não Tá Encostando No Coleguinho De Lão Agora Com Cuidado A Gente Vai Pondo Ele Bem Devagar Zinho Ali Olhando Certinho Vê Se Não Tá Dobrando Assim É Calma Bem Devagarzinho Ele encaixa De boa Solta Devagar Agora Que a Gente Vem Coloca Esse Cara Aqui Que É A Presilha Que Vai Segurar Ele No Lugar Lá Escora Com O Dedo Achou O Rondel Aperta Aqui Tá Lento Minha Mão Que Tá Por Cima Do Leitor Mas Não Tá Encostando Não Mas Todo Direito Eu Vou Fazer Uma Limpeza Ali Agora A Gente Vai Ver Ali Como É Que Tá Se O Cabinho Ali Não Tá No Nível Também Achar Uma Posição Boa Aqui Mas Não Estou Conseguindo Mas Só Olhar Bem De Perto Aí Deixa Eu Focar Esses Cabinho Não Ficou Encostando E Nem Ficou Amassado Aí Dá Pra Ver Que As Trilhas Ficou Bem Separadinha Uma Da Outra E Tá No Nível Do Conector Então É Isso Aí Deixa Aqui Beleza Se A Gente For No Não Prestar Nisso Tudo For No Desespero Acontece Isso Aqui Mesmo Não Tem Jeito Esse Cabe Enjoado Aí Esse Aqui O Cara Estava Desesperado Com Esse Aqui Também Vamos Contar Com O Ovo Antes De Ver Não Vamos Testar Esse Vai Rodar O CD Agora De No Pegar Um Contonete E Passar Ali Pode Ser Que a Mão Encosta Lá Tem Que Ser De Leve Aqui Já Tinha Um Contonete Meio Desfiadinho Eu Nem Vou Pô Álcool Nem Nada Não É Só Para Tirar Qualquer Umidade Qualquer Digital Que Tenha Ficado Aqui Se Eu Encostei Porque Eu Fiz De Tudo Para Não Encostar Beleza Vamos Ver Assim Vai Funcionar Deixa Eu Ligar Os Cabo Aqui Ou HD Também Como É Que Não Sabe Pô Os Cabo Luz Vermelha AC Beleza É Que Eu Estou Tão Curioso Para Ver Se Está Funcionando Que Eu Já Vou Apertar Aqui Logo E Ligar Ai Que Susto Viu Aí Ficou Será Que Eu Vou Será Que Eu Não Vou Será Que Eu Vou Será Que Chega Dar Um Gelo Lá Gente Eu Vou Soltar Aqui Agora Porque Não Vai Entrar Direto No Jogo Que Eu Vou Pou Controlinho Tá Funcionando Vou Pou Controle Aqui Ele Tá Pedindo Data E Hora De Novo Mas Vai Ser A Última Vez Que Ele Vai Pedir Porque É Pilha Pilha Novo Que Arrumar Mais Essa Vez Ele Não Vai Pedir Não Pou Que O Controlo Ajeitar A data e Hora Depois Vamos Ver Já Entrou No Sistema Vamos Arrochar O Botão Bora Na Patela Entra Beleza Vou Terminar De Montar Ele Aqui Porque Já Deu Certo Os Cabo Tudo Certo Beleza Já Volto Com Ele Montado Deu Fifo Aí Já Tá Aí Montadinho Já Belezinha Os Paráfusos No Lugar Fica Aí Pessoal Uma Dica Boa Aí Dependendo O Lugar Que Que A gente Leva O Equipamento Da Gente Dependendo O Técnico Que Mexe Com Equipamento Da Gente Dá Nisso Aqui Por causa De um Simples Amassado Nos Cabins Um Simples Defeito Aí Que A pessoa Não Tem Paciência Não Sei O que Aconteceu Acaba Fazendo O Dono Do Apareio Entregar De Graça Já Não Deu Mais O Erro De Dar Tior De Ficar Pedindo Dar Tior Então Acaba Que O Dono Pega Aí Olha A FIFA Dizendo Assim Acaba Que O Dono Pega E Vende O Equipamento De Graça Achando Que Não Tem Concerto Que Já Era Então Então Vamos Ter Mais Cuidado Aí Turma Quem Pegar Isso Chegou Cliente Aqui Eu tive Que Dar Uma Pausa Mas Estou Apertando XXX Para Entrar No Jogo Logo Cooler Aqui Está Bem Devagarzinho Estou Nem Fazendo Barulho Zero Eu Não Estou Nem Querendo Falar Para Vocês O Preço Que O Cara Vendo Isso Aqui Estou Até Mas Deixe Nos Comentários Quanto Que Ache Que O Rapaz Vendeu Esse Videogame Só Por Causa Desse Defeitinho Se A gente Tiver Curioso Deixe Nos Comentários Que Aí Eu Vou Falar Que Isso Não É Possível Até Eu Estou De Cara Beleza Funcionando Perfeitinho Então Se Esse Víde Tira Alguma Dúvida Ajudou Alguém De Alguma Forma Se Inscreve Para Ajudar O Canal Pessoal E Até O Próximo Vídeo Olha Que Susto Controle Vibrou Aqui Vibrou Ali Eu Achei Que O Trem Estava Pegando Fogo Mas Controle Vibou Falou Abraço Para Todo Mundo Vibrou Vibrou Vibrou